Bom, boa noite a todos. Fizemos um bom resultado. Estas eliminatórias são dois jogos. Saímos o primeiro jogo, a vencer para dois a zero. Nada está decidido. Temos mais um jogo agora em Istambul, para poder passar à fase de grupos, que é o nosso objetivo. Jogar três em três dias corre o risco. Eu tenho muitos jogadores com problemas físicos, e mesmo hoje, voltando a mudar a equipa, com seis, sete, nove jogadores, voltamos a ter algum problema com o Jorge Joaquim, mas isso é o risco de sucesso. Se quiseres jogar de semana à semana, não estás nem na Liga Europa, ou não estás na Champions. Jogas de semana à semana, não estás nem na Champions Europeia. E aí já não tens o risco. E as grandes equipes têm que ter, querem estar sempre, no mais alto nível, e por tanto, tem que correr o risco. E aí já não tens o risco. E aí já não tens o risco. Na primeira parte da clube foi E isso é o que está acontecendo Mas depois de fazer isso o que você precisa fazer isso. Mas, em uma das vezes, o que os campeonais do jogo no Europa não tem que jogar em um campeonato, não tem que jogar esse risco. Os campeonais, os campeonais, os campeonais, os campeonais, esses riscos precisam fazer isso. O que vocês acham? Não. Apenas, por favor. Ok. Obrigado. Bom dia, hoje em dia, foi um bom resultado hoje para nós. Houve dois jogos, em Hinspiele um 2-0 para receber, é um bom resultado. Mas não há garantia para nós, porque nós não vamos conseguirmos. Somitamente vamos ver o jogo em Lisboa também. Nosso objetivo é a fase de Grupo. Não devemos esquecer, que nós temos um 3-Tage-Rhythmia, demente, nós precisamos de nosso caderno rotar, para fazer a rotação. Hoje, por exemplo, foram seis negras. Emos, por exemplo, tretanto, tinha para um dos jogadores, como um dos jogadores, tipo, tinham problemas. Para esse resultado, devemos usar esse risco. Há mais. Es existem Teams, que não nos jogam em EU, não nos jogam em Europa. Mas, como eu disse, devemos usar esse risco. E o pessoal vai estar bem. Não há mais. Eu acho que seria difícil dizer algo certo agora sobre o Jô Soquinho, mas você acha que ele tem algo sério, algo grave, como parece a situação dele? O Jô Soquinho jogou há três dias com o campeonato da Turquia, o Jô Soquinho é um jogador com umas características especiais, é um jogador muito rápido, e portanto, praticamente, ainda não tinha recuperado fisicamente do último jogo, mas eu não podia mudar todos, tive que arriscar, não pus a Valença, no jogo, e portanto, dos dois quis que um jogasse com o Durfone, dos jogadores que jogaram no último jogo foi o Jô Soquinho, o Atilha e o Fred, todos os outros jogadores de nós mudámos, o Jô Sojas jogou, o Jô Soquinho é um jogo de um jogo que o Jô Soquinho e um jogador 11. O que é o que é o que é o que é? A pergunta foi, como se trata com o seu perdimento? A resposta é a seguinte. Ele tinha problemas. Ele não tinha tempo para uma erholagem. Ele é um técnico e muito rápido. Ele precisava de um pouco mais erholagem. Nós não tínhamos. Em relação ao seu perdimento com o seu perdimento, que deveria sermado no seu perdimento. Eu deixei o Selda do seu perdimento e iniciou com a do seu perdimento. Dei, por exemplo, em relação ao seu perdimento. Em relação ao seu perdimento, tinha 3 jogadores na Startelf, que eram King, Ferdi e Salai. Todos os outros poderiam ir. Mas é para mim ir para todos todos os dergúre. Andando? Obrigado. 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 De jogo a jogo. Como já disse, não tens hipótese nenhuma se queres estar na Liga de Europa ou se queres estar no campeonato turco ou no campeonato qualquer. Tu não tens hipótese de jogar três em três dias com os mesmos jogadores. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. E, portanto, é isso que eu faço com a rotatividade da equipe. mas não tenho uma equipa para o campeonato turco e outra equipa para a Liga Europa aqueles que jogam no campeonato turco na Liga Europa tem que mudar porque eles não vão dar capacidade física à equipa mesmo assim não mudando todos mudando seis, sete mesmo assim hoje voltamos a ter problemas de um jogador que lhe repetimos dois jogos mas cada jogo tem uma história claro se eu tivesse se jogasse de semana a semana eu sabia qual era o uso o melhor o uso, o uso ideal para jogar de semana a semana como que jogas três dias que não tens o uso ideal porque o mundo o uso ideal o uso ideal o uso ideal para o uso ideal para o uso ideal E aí 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 E aí